Tati vai perdoar essa cachorra Já perdoei Já perdoou Já foi né Já foi Já foi É isso E aí Ô gente Tá rica Tá ótima Ela não brigou na fazenda Ela tem que sair pedindo desculpa Todo mundo Eu torcia Ó Eu torci pra você na marcha Fiquei puto Fiquei puto Fiquei puto Uma vez só Foi Eu queria que você tivesse ganhado Uma pena Entendeu Mas é isso Mas é confuso Tati 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 Eu não fico lá por um minuto nessa festa Eu sorri pro meu filho Tati Tati querida Você vai ficar É isso que importa Tati 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 Beijo Eu só vou ficar Eu não sei nem por que ainda Eu vou ficar na cara Eu mostro já o meu look completo aqui a vocês Mas deixa eu mostrar aqui o Rony Gente ele chegou aqui em casa Ele veio me socorrer Os seguidores ficam andando pra ele A Isabelle também A dona da Da casuadinha Ela é amigo dele Ela falou Rico eu vou lhe socorrer Ele chegou aqui Ele trouxe até a cobra caninana Cadê a cobra? Essa cobra a gente trouxe de presente pro Rico Isso aqui é um presente pra você amigo É? É pra mim? É pra você Gente eu tô chocado Então eu vou levar ela lá pro Carlinhos A minha cobra caninana Gente Ui quase eu comi aqui a cobra Eu vou deixar a gente no estadinho dele Que se não fosse ele Eu não ia de verdade Se vocês puderem ir lá Se seguir É Vou mandar muito direct Dizendo Vai lá gente Fala Obrigado por ter ajudado Rico Pelo amor de Deus Se desse cara vai arrancar Essa fantasia aqui Eu não vou conseguir nem ir pra festa Eu vou marcar ele aqui Vão lá conhecer o trabalho dele gente É amigo Obrigado pela cobra E eu adoro uma cobra né Meu Deus O que é estar de volta É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria romance Ele me desmaiou na festa Cadê meus parabéns Rico? Quantos anos? Pode falar não 28 Todo mundo Parabéns pra você Tão, tão, tão Nessa data querida Muitas vezes Muitos anos Cadê a velhinha? Bota a velhinha pra fora pra ela apagar Chegou a hora da apagar a veloura Vamos cantar aquela musiquinha Vai sopra a velhinha Ela se preparou Gente, a Emily tá tonta e enjoada Ela tá grávida Agora ninguém sabe quem é o pai Quem será o pai? Sei não Eu acho que é o Tiquinho Tiquinho, de um Tiquinho para o outro Eu não tinha comendo nada hoje Será que é tu? Poxa, meu Deus Ele? Você tá louco? Não, ela não Ela não é talarica Tô se pegando vocês, é? Ao contrário de muitas Ela não é talarica Tô se pegando vocês, é? A gente se deu um beijinho Mas a gente não fez isso finalmente Eu acho que eles são casais Olha que mentira Ela tá aqui no meu bolso final Tô mentindo vida Eu não sou de mentir não, amigo Eu sou de macho O macho Não foi? Não foi? Não deu? Olha pra... Gente, a Emily tá indo brigar agora Não, Daniela Vou dar uma resposta Porque eu falo algo com o meu nome Vamos lá Gente, entretenimento Não, Daniela Vou dar uma resposta Porque eu falo algo com o meu nome Vem cá, amigo Vem cá Vem cá, Rigon Vem cá, vem cá Ela levantou Ela levantou Ela vai dar uma resposta Vem cá Vem cá Onde é que tá live Vem cá Vem cá Aonde? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu queria que eu filmasse Ainda Fugiu um vlog Eu vou filmar Que princesa é essa, hein? Vai chamar sua mãe, vá Ei Vai chamar sua mãe Vai chamar sua mãe